E, E, E Eu preciso te dar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar, te encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele que eu tenho Mesmo o sol que te dozei Eu preciso te tocar E uma vez te ver sorrir E te encontrar no sonho meu Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Vendo o sol amanhecer E ver a vida acontecer Um dia de domingo Faz de volta que ainda Lindo de hoje Todo mundo vai ficar Dalla de emoção Faz de volta que ainda Lindo de hoje